Fala galera, eu sou o Deison Meios e está começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para estar acompanhando os vídeos semanais de tecnologia. E deixa seu like se gostar do vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu quero passar para vocês a minha experiência. Eu acho que é interessante esse tipo de conteúdo porque é a experiência de cada usuário que já usa a minha Note há muito tempo. E hoje eu quero passar para vocês essa experiência. Saindo de um Note 20 Ultra e usando um S21 Ultra. O que eu ganhei nessa troca e o que eu perdi. E realmente vale a pena. Dá para continuar aqui no S21 Ultra e esquecer o Note. Por exemplo, muitas pessoas vão ter que vender o Note 20 Ultra para pegar o S21 Ultra ou vão ter que escolher entre os dois. Não dá para ter os dois. Então é essa experiência que eu vou passar para vocês. Primeiro de tudo, você no Note 20 Ultra já tem a própria canetinha SP inserida no corpo do aparelho. Tem aqui o carregador que já vem incluso de 25 watts. E tem aqui o fone de ouvido além do extrator e o cabo USB. Galera, esse conjunto aqui, apenas esse conjunto aqui, dá para você usar o seu Note 20 Ultra de forma completa. Para carregar ele, para escrever a hora que você quiser, onde você estiver. E o fone de ouvido que além de ser legal para caramba, que é otimizado pela AKG, você ainda precisa desse fone de ouvido. Porque através aqui da entrada USB-C, você ativa o modo recover, você entra no modo recover e você pode fazer a limpeza de cache e várias outras funções de sistema aqui no Note 20 Ultra. Ao passo que aqui, ele vem apenas o aparelho, a caixinha e o extrator de SIM card e o cabo USB tipo C. Mais nada. Ou seja, você precisa de uma caneta SP, você vai ter que comprar separadamente. Você precisa desse item básico aqui, você vai ter que comprar separadamente. Então, tudo o que você precisar aqui, você vai ter que comprar separadamente. O que é chato, porque o fone de ouvido, ele é fundamental. Você pode usar o cabo e o computador para você fazer, por exemplo, entrar no modo recovery. Mas olha só, você vai precisar de um computador e você vai ter que usar o cabo USB tipo C, que às vezes você pode nem estar com ele na hora. E aqui, apenas esse conjunto, que é o conjunto que você está sempre com ele e você não precisa de um computador e você já ativa o modo recovery, faz limpeza de cache, enfim. Então, aqui realmente a gente tem uma experiência totalmente inovadora, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui é um aparelho incrível, é um Note, é um dos aparelhos mais loucos, mais monstros que a Samsung já lançou no mercado, com as maiores telas, melhores telas. E aqui a gente tem a evolução aí, que é a linha S de 2021, mas com essa, tudo capado, você não tem nada. É isso que a gente vai falar no vídeo, se valeu a pena essa troca ou não. Primeiro de tudo, que ambos os aparelhos são grandes, né? Aqui a gente tem uma tela de 6.9 polegadas e aqui a gente tem uma tela de 6.8. Diminuiu 0.1 polegadas, mas a realidade é que faz diferença por conta do corpo do aparelho e você acaba tendo um aparelho um pouquinho menor, né? Só que, como diminui na diagonal, né? Que conta as polegadas, esse aqui acaba tendo uma tela mais larga, né? O que a gente fala sempre, olha, a largura do Note, ela realmente é melhor, olha. Quando você pega o Note, você tem uma tela imensamente grande na mão. Você tem apenas tela e é muito bonito, né? Enquanto no S21 Ultra, a Samsung suavizou mais as bordas, ficou legal isso aqui para escrever com a caneta S Pen, mas você tem um aparelho não tão estreito quanto o S20 Ultra, tá? Que eu usei também. Aqui você tem uma tela muito boa, excelente na verdade. Mas você percebe que ela é um pouquinho mais estreita, ela não te passa a sensação. Eu não estou julgando a qualidade da tela em si, né? Que aqui ela tem mais nítids, aqui supostamente tem mais qualidade de tela, embora seja uma amoled, da dinâmica amoled 2X, mas aqui ela é uma evolução, tá? A diferença é que aqui a gente tem uma telona com uma qualidade incrível e um detalhe que não pode passar desapercebido. Essas bordas mais curvas, e agora eu entendi, só você usando os dois para você entender a proposta da Samsung. Quando você pega esse aparelho, percebam só, a gente tem apenas tela, mais nada, é como se eu estivesse segurando a própria tela, olha só. Isso realmente é incrível, eu tenho apenas tela na mão. Aqui, embora a tela seja realmente incrível, como a borda é mais suave, eu consigo perceber o aro, olha só. Dá para você perceber o aro, e você percebe que você tem uma tela realmente incrível, mas você tem a parte do aro aqui. Eu acho que ajuda mais na pegada para o aro ser mais grosso, mas quem quer que a experiência louca do Note, de apenas entregar a tela, o aro dele aqui é pequenininho, é bem mais fininho, aqui a gente realmente tem a tela mais exclusiva de um Galaxy. É por isso que eu falo sempre que não existe hoje no mercado, pelo menos que eu já vi nenhum aparelho que se equipa a essa tela do Note. Então, mesmo que aqui a gente possa ter mais nits, uma qualidade melhor, vou fazer comparativo deles depois, mas em termos de engenharia eu acho que não tem jeito. Mesmo aqui sendo até melhor para poder escrever com a caneta SPN, só você tendo os dois para você comparar e ver que aqui o trabalho de engenharia é beira a perfeição. Não que aqui não seja realmente excelente, mas aqui a gente tem uma tela realmente espetacular. Galera, a evolução dos processadores é notável. Enquanto aqui no Note 20 Ultra, a gente tem, vou abrir aqui o CPU Monitor, e é interessante o seguinte galera, enquanto aqui no Note 20 Ultra, a gente tem aquele velho padrão de Exynos, com os núcleos mungos, aqueles núcleos que são esses dois aqui, de altíssima performance, que são os núcleos quando você vai usar o máximo poder de fogo, a Samsung deu uma freada nesses núcleos mungos, porque isso aqui estava demais, muito, muitos usuários reclamaram, e a Samsung ouviu os usuários e deu uma freada neles. Mas aconteceu um efeito borboleta, igual aquele efeito borboleta, você faz uma mudança que causa uma catástrofe. Quando você diminui esses núcleos, olha só o que acontece com os núcleos de cima, eles piram, então eles aumentam a velocidade, e olha só eles trabalhando em 100%. Então esse é o maior problema, então galera, esse é o maior problema do Exynos Comungoises, olha só, então diminui a frequência dos de baixo, para eles não trabalharem no clock alto, os de cima, os núcleos mais básicos acabam pirando. Aqui no Galaxy S21, por exemplo, a história é completamente diferente, é que ele trabalha exatamente como o Snapdragon, principalmente o 888, então a gente tem os núcleos de alta performance, mas eles não são loucos igual aqui. Então aqui os núcleos de alta performance vão dormir com mais rapidez, ao passo que esses outros núcleos vão trabalhar em frequências menores, quando não necessário. É interessante falar isso para vocês o seguinte, aqui esses núcleos básicos, eles vão estar trabalhando 100%, vai estar completamente enlouquecido por conta dessa discrepância de diminuir os mungoises. Então aqui é um Exynos, infelizmente, com esses mungoises, que não é tão legal. Aqui, quando você não estiver usando nada, praticamente todos os núcleos vão estar dormindo. Isso causa uma economia de bateria em standby impressionante, e um desempenho no dia a dia fantástico, porque aqui ele só responde quando você utiliza, e vai ativando os núcleos conforme necessário. Diferente daqui, onde praticamente vai ficar aqui em alta performance, e dependendo do seu uso, tudo aqui vai pirar para tentar suprir as necessidades do mungoises. Infelizmente, a Samsung tem essa deficiência com esses Exynos mungoises. É a primeira vez que a Samsung realmente acertou no Exynos, e um dos mais legais é que no meu uso, sem aplicar dica nenhuma, nenhuma, nenhuma das que eu ensino no canal, eu vou aqui em bateria. Não vai lembrar que a internet está desligada aqui, porque eles estão com minhas redes sociais, WhatsApp, só para não ficar recebendo notificações e não atrapalhar o vídeo. Eu tenho reparado o seguinte, olha. Eu tenho reparado que, eu tenho, por exemplo, ontem eu consegui usar 6 horas e 30 minutos de tela. Final de semana eu estou mais em casa, tranquilo, apesar que eu saí um pouco também, usei o 4G, mas 6 horas e 30 minutos de tela, e ainda tem aqui a 37% de bateria. Então, isso é para vocês poderem ter uma noção. E aqui no uso do 4G, apenas o uso do 4G, fora de casa, muitas horas de Bluetooth, eu uso aqui, olha, 5 horas e 46 minutos de Bluetooth, um uso mais intenso, sem jogatina, mas um uso mais intenso, 7 horas e 5 minutos de bateria. A bateria ficou ali entre os 15%, que é normalmente o padrão que eu coloco para carregar. Nesse outro dia aqui também, olha, 9 horas e 12 minutos de tela. 9 horas e 12 minutos de tela, a bateria ficou em mais ou menos 15% também, e uso 6 horas de Bluetooth, 5 horas de YouTube, WhatsApp, enfim. E galera, isso realmente é uma hora de tela muito boa, sem configuração nenhuma, e usando tudo no máximo. Eu acho que o mais legal aqui do S21 Ultra, é isso aqui, olha, você pode usar o adaptável, o 120Hz adaptável, e você pode usar aqui a resolução WQHD+, você pode usar tudo, e o desempenho realmente é bom, e a bateria aguenta o tranco. Diferente daqui, onde você tem limites, aqui você não pode usar o 120Hz com WQHD+, sei que WQHD+, não faz tanta diferença nessas telas, mas para alguns usos fazem, e a gente vai falar isso em outro vídeo, como está mesclando essa qualidade de tela, para você usufruir do máximo benefício do seu smartphone. Bateria, sem sombra de dúvidas, aqui dá para fazer 9 horas de tela, sem configuração nenhuma, sem aplicar nenhuma dica do canal. Aqui com todas as dicas, o máximo que chega, já chegou 8 horas, mas normalmente fazem 7, 6 horas, porque o 120Hz é o grande V1 de bateria, e eu vou trazer um vídeo de dicas tops, para economizar muita bateria, um vídeo totalmente atualizado, com muitas dicas bem legais, dando uma repaginação nessa ideia de economia de bateria, ainda estou trabalhando nesse vídeo. Bom galera, aqui no S21 Ultra, o pessoal tem me perguntado bastante, aqui no discador do telefone, a gente tem aqui, em configurações, e aqui a gente tem o gravar chamadas, então exibir notificações após gravação, gravar chamadas automaticamente, e chamadas gravadas. Então, muito simples, um recurso bem legal, então em questão de software, a Samsung caprichou bastante aqui, e a gente tem aqui o modo diretor, visão do diretor, que te dá a permissão aqui para usar várias câmeras, vou mostrar aqui para vocês, mas depois eu vou fazer comparativos bem legais também. Então, a gente tem aqui o modo diretor, que é legal para caramba, você não pode usar a câmera frontal, então vou fazer vídeo, vou fazer o comparativo de câmeras, e aí a gente vai explorar tudo isso aí, assim que possível. Então, em questão de software galera, a gente tem aqui uma evolução legal, apesar que ambos estão na One UI 3.1, não sofreram até o momento desse vídeo, da gravação desse vídeo, não teve atualização ainda, e ambos estão realmente com a mesma atualização, e a Samsung tem criado alguns diferenciais para o aparelho mais novo, e mesmo trazendo a mesma atualização aqui, ela tem capado isso, como por exemplo, aqui a gente tem gravação dupla, é legal, mas não é o modo diretor, nem chega perto, a verdade é essa, é legal, é legal, os usuários que falavam que é igual ao modo diretor, não, não é, usa os dois e você vai ver a grande diferença que esse cara aqui tem. Um outro detalhe também que eu preciso falar para vocês, é a frequência com que esse cara aqui trabalha, ele, vamos abrir aqui, galera, ele é um Exynos que trabalha com uma temperatura muito boa, eu uso ele bastante, e até hoje, vale lembrar que eu peguei ele, já tinha saído várias atualizações para ele, eu peguei e atualizei tudo, e eu nunca tive problema de superaquecimento nesse cara aqui, ele sempre trabalhou numa temperatura mais fria, mais amena, mesmo em dias quentes, ele trabalha numa temperatura mais amena, uso ele bastante para gravar, eu gravei um vídeo inteiro com ele, eu vou deixar na descrição para vocês poderem ver, o vídeo do monitor gamer que eu fiz, e gravei inteiro com ele, usei modo diretor, usei tudo, e cara, ele não esquenta, então, o que esquenta ali é dentro do padrão, tá, então o S21, em termos de qualidade, de uso ali, de superaquecimento, jogo também bastante com ele, cara, dentro do normal, não tive problema nenhum, como esse cara aqui tinha no início, hoje em dia não tem mais problema no superaquecimento, mas para usar as câmeras, para usar algumas coisas assim, esse cara aqui ainda dá uma fritada, percebam como os núcleos vão dormindo rapidamente, é porque ele trabalha em baixíssimas frequências, e quando você precisa ele ativa, então isso causa uma economia de bateria, em stand-by esse cara que não devora a bateria, como esse cara aqui, então, bom galera, agora eu vou falar aqui da S-Pen, é claro que aqui é muito melhor a S-Pen, porque você já tem a S-Pen inserida no corpo do aparelho, e você não precisa carregar mais nada, apenas o aparelho e a S-Pen, e você usa, aqui você precisa carregar a S-Pen separadamente, e o que acontece com a gente, você esquece a S-Pen, quantas e quantas vezes eu não esqueci a S-Pen, ou não tinha como carregar a S-Pen, porque não dá para colocar uma canetinha dessa no bolso, ou pode estragar, pode quebrar a ponta, alguma coisa do tipo, ou você pode perder ela também, então, quantas e quantas vezes eu não saí de casa, e não tinha S-Pen, e aí eu tive que usar o aparelho sem S-Pen, então aqui realmente você tem esse ganho com a S-Pen, mas a grande verdade do S21 Ultra, é a autonomia de bateria, realmente, quando dá aí perto das 11 horas, que esse cara aqui já está nos 15, 14, 10%, e eu preciso colocar ele para carregar, porque eu não uso o aparelho, enquanto ele está carregando na tomada, é questão de segurança, eu não uso, não faço isso, então eu já tenho que colocar para carregar, e adeus toda a produtividade que eu estava fazendo, conversas, relacionamento, tudo o que eu estava fazendo ali, eu preciso simplesmente deixar ele carregando, e adeus o celular, estou fora de casa, estou no trabalho, estou em algum lugar, o celular fica carregando, e eu não posso usar, enquanto aqui, eu simplesmente, já aconteceu, eu ir para o trabalho, voltar, ainda tenho bateria, eu consigo usar o dia inteiro de uso intenso, e quando chega meia noite, eu tenho 11%, 15% de bateria, e faço como eu mostrei, 9 horas de tela, então, esse cara aqui, em termos de autonomia de bateria, é espetacular, é claro que depende muito de cada uso, eu vou abrir aqui o seguinte, tem muitos usuários, que eu vi reclamando, falando que a bateria do S21 Ultra é ruim, cara, se a sua bateria do S21 Ultra, está ruim, você precisa vir aqui, e ver o que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, nesse aqui hoje, por exemplo, eu acordei, comecei a gravar o vídeo, então, não usei praticamente nada, mas se a sua bateria está ruim, você precisa vir aqui, e ver o que está acontecendo, alguma coisa, pode estar drenando a sua bateria, então, você precisa identificar isso, porque aí não tem bateria que aguente, podia ser 10 mil miliamperes, se você tiver algum, algum aplicativo, como aquele da WebX, quando estava dando aqueles bugs, que devorava a bateria, se você tem algum problema assim, aí não adianta ter bateria boa, vai consumir bateria, então, é interessante você fazer essa análise, e descobrir o que está consumindo muito a bateria, porque esse cara aqui, em termos de bateria, foi o melhor Galaxy, que eu já usei até hoje, de autonomia de bateria, o melhor flagship da Samsung, de autonomia de bateria, com certeza, é uma bateria muito boa, e ela carrega super rápido também, então, para mim, eu tenho gostado bastante, desse cara aqui, vamos lá galera, vamos encerrar o vídeo aqui, para a gente ver, se dá para trocar ou não, em desempenho de jogos, esse cara aqui é muito bom, esse cara aqui, mesmo sem desativar o Game Optimizer Service, aqui eu tenho uma performance de jogo monstro, cara, foi o primeiro Galaxy, que eu não senti falta, de ter um Snapdragon, confesso que, se tivesse do lado a lado, Snapdragon e Exynos 2100, beleza, talvez eu pegaria para o meu uso, o Snapdragon 888, pensando no canal, eu pegaria o Exynos, para a gente poder testar, e passar essa novidade para vocês, agora, esse Exynos 2100, eu não senti falta do Snapdragon, aqui por exemplo, se eu pudesse ter o Snapdragon 865+, eu teria, aqui não, aqui eu não senti falta, porque é uma performance excelente, autonomia de bateria top, não drena a bateria em standby, e tem um desempenho monstro, o desempenho dele é monstruoso, o desempenho para tudo, seja para jogos, para foto, pós-processamento de fotos, a rapidez, a agilidade do aparelho é incrível, claro que aqui a gente não tem os gestos da S-Pen, pelo menos não com as S-Pen padrões, pode ser que a gente vá ter isso no futuro, numa outra S-Pen, que a Samsung prometeu, mas eu não vi ainda no Brasil, espero poder chegar logo, para a gente poder testar, e aqui a gente tem todos os gestos, toda a evolução da S-Pen, então aqui a gente tem a maior experiência da linha Note, uma experiência mais completa, sim, até o momento, porém aqui a gente tem a experiência Galaxy melhor, então vale a pena trocar? Galera, a primeira coisa que a gente sente falta, é essa telona quadrada, esse formato mais quadradão, assim, nas bordas e tal, é o primeiro ponto que a gente sente falta aqui, segundo ponto, é que aqui, a gente tem mais bateria, e é isso que faz muita falta aqui, cara, tem gente que não precisa, trabalha sempre no escritório, está sempre em casa, está sempre carregando o aparelho, eu saio muito, então para mim não dá para ficar com o Power Bank, ficar carregando o aparelho o tempo inteiro, então eu prefiro a bateria do S21 Ultra, com toda certeza, ela me entrega uma bateria melhor, e aqui a bateria dele é mais ou menos. O grande problema, galera, quando a gente fala de bateria, é que aqui a gente tem o 120 Hz, beleza, só for HD, não dá para usar com WQHD+, e usando aqui o 120 Hz, a bateria vai embora, se você usa aqui em 60 Hz, beleza, vai ter uma boa autonomia de bateria, melhor do que a do Note 10 Plus, mas se você usa em 120 Hz, é um grande violão de bateria, e aqui não, aqui o 120 Hz ele funciona bem, e a bateria dura muito, aqui você consegue usar tudo no máximo, e você consegue ter bateria, porque não é apenas, os 5.000 mAh, ajuda, mas o principal aqui também, é esse processador de 5 nanômetros, e a arquitetura dele, como ele é feito, de não ter os núcleos mungos, que devoram bateria, que tem essa discrepância no processador, essa instabilidade no processador, aqui não existe isso, e aqui o processador se comporta de forma muito melhor, claro que no início veio com alguns problemas, de supraaquecimento, mas a Samsung consertou isso, eu não posso dizer pelo S21 normal, porque ele é plástico na traseira, eu ouvi falar de supraaquecimento, não sei como ele está hoje, não sei, o S20 Plus com certeza, eu acredito que seja alguma boa também, mas aqui, no S21 Ultra, ele é realmente espetacular, em termos de autonomia de bateria, bom galera, vale a pena fazer essa troca? Vale a pena trocar, sair do seu Note 20 Ultra, para o S21 Ultra, você que está pensando em comprar, olha, eu vou ser bem sincero para vocês aqui, quem é fã da linha Note, não vai conseguir sair tão fácil da linha Note, eu falo quem é fã mesmo, eu sou um grande fã da linha Note, uso lá desde o Note 4, então eu gosto bastante dessa linha, isso para mim, é além de um smartphone, é mais uma questão pessoal mesmo, de ser fã dessa linha, não só da Samsung, eu gosto bastante, mas eu digo da linha Note, para mim a coisa, é uma obra prima, é um aparelho exclusivo, sabe, é uma paixão mesmo, então, se fosse para mim vender, cara, o Note 20 Ultra, e trocar aqui pelo S21 Ultra, mesmo com a bateria melhor, mesmo com câmeras melhores, mesmo com processador melhor, eu falo para vocês, que eu acho que eu não teria coragem, aqui realmente eu tenho um aparelho, que é uma evolução, mas cara, quem gosta da linha Note, não tem jeito, então mesmo com os defeitos, eu ainda preferia o Note, nesse caso, mas eu digo, agora pensando na produtividade, pensando na usabilidade do dia a dia, na correria do dia a dia, aí o S21 Ultra seria a opção, porque se eu preciso de mais bateria, se eu preciso sair, e preciso de uma autonomia de bateria melhor, preciso de um aparelho, que não vai ficar drenando a bateria em standby, que não invoco, aí sim, porque aqui a gente desativa o Game Optimize Service, e você usa o Allianz Shield Directs, ou outro aplicativo, para desativar alguns apps de sistema, e aí você dá uma freada nos núcleos munguis, agora aqui, já não precisa de nada disso, é um aparelho que, praticamente, galera, aqui você não precisa configurar nada, aqui você só liga o aparelho, fazer seu backup, e usar, o aparelho vai te entregar a melhor performance de um Galaxy, sem configuração nenhuma, É claro que eu vou ensinar configurações no canal, e vou mostrar também depois para vocês, como ele fica, após as próximas dicas tops, que eu vou trazer, de configurações de bateria, e aí a gente vai ver o que esse cara aqui pode fazer, será que chega aí, a umas 11, 12 horas de tela, não sei, a gente vai ter que ver o tanto que esse cara aqui vai ganhar de tela, no mais galera, o Note 20 Ultra, hoje ele não está ruim, depois das atualizações, ele está realmente uma máquina, apenas a bateria em 120 Hz, que ela deixa a desejar um pouquinho, aí a gente precisa fazer esses truques aqui, que eu vou trazer, e vou explicar direitinho no próximo vídeo, a gente precisa fazer isso aqui, 96 Hz, 120 Hz, em algumas situações a gente precisa ativar os 96 Hz, diminuir o refresh rate da tela, aí você ganha uma autonomia de bateria melhor, e não perde esse refresh rate alto, se você usa os 60 Hz, está mais tranquilo, mas de qualquer forma, aqui você precisa fazer algumas configurações, e processamento aprimorado aqui, é um problema, porque aqui vai consumir muito a bateria, apesar que o aparelho já é rápido, eu acho que não tem necessidade, mas se você usar, isso aqui vai drenar sua bateria de forma voraz, e você talvez faça umas duas horas de tela, como já aconteceu comigo, em versões de atualizações, para trás. Depois vocês dão uma conferida, nos contadores de bateria, e se eu não me engano, aqui parece que está drenando bem devagarinho, coloquei 10 minutos de tela ligada, para poder gravar o vídeo, e aqui está drenando muito mais rápido, infelizmente é o que acontece. peso, ergonomia, o S21 Ultra, naturalmente, que ele é um pouco, parece um pouquinho mais grosso, é mais pesado, mas, em termos de, de uso, do dia a dia, eu prefiro a pegada do Note, acho que o Note, ele é mais firme na mão, aqui, esse aro, parece que escorrega um pouquinho, tá, mas, de qualquer forma, vai depender de uma case que você vai usar, você usando uma case legal, você consegue ter uma boa pegada, equilibrada nos dois, esse cara aqui, o S21 Ultra, ele não é tão pesado, ele não tem aquela ergonomia, trambolha, do S20 Ultra, que era horrível, aquela câmera pesava, e ele queria cair toda hora, aqui não existe isso, aqui realmente, o aparelho é equilibrado na mão, e essas câmeras, não ficaram tão saltadas, então, aqui é legal, e tem esse alumínio aqui, que protege, então, então, o S21 Ultra, ele está super aprovado, é a melhor Galaxy S, que a Samsung já lançou, sem sombra nenhuma de dúvidas, cara, se você tem o S10, e você é fã da minha S, pôr no S21 Ultra, sem pensar duas vezes, você vai ter a melhor experiência, com o Galaxy S, se você usa o Note, você é um fã da minha Note, e aí você quer, trocar por um S, aí, considera os pontos de vista, que eu falei aqui, e veja direitinho, porque aqui é o Note, e o S21 Ultra, ele supri muitas necessidades, mas um substituto, a altura do Note, cara, complicado, porque, não é só a bateria, nem todo mundo, quer uma autonomia de bateria melhor, nem todo mundo, quer apenas, é, sair ali, e perder funções, downgrades, é a coisa mais chata, que existe, aqui a gente tem a caneta S Pen, com Gersus, que é bem legal, e aqui a gente tem, essa experiência de tela, eu acho que, se o Galaxy S, tivesse essa tela aqui, aí ele seria um substituto à altura, porque essa tela quadradona, é a coisa mais louca, que existe, num Galaxy Note, e você pega um Note, e você sabe que é um Note, você bate o olho, ele é único, eu acho que não existe um smartphone, no mercado, que tenha essa tela, tão quadradona, esse estilo, tão louco do Note, não existe isso no mercado, isso é único, por isso que a gente fica tão, pé da vida, quando a Samsung, está querendo descontinuar, fala que está querendo descontinuar, a linha Note, porque é a coisa mais perfeita, que ela já fez, é uma linha exclusiva dela, e o Z Fold, a gente fez um vídeo bem legal também, confere aí na descrição, é muito legal o Z Fold 3, mas cara, não substitui, não substitui, você vai perder, abrir mão dessa tela, e aí que está um detalhe, para jogar, a tela do Note, é indiscutivelmente, a melhor tela gamer, de um aparelho, eu sei que tem telas, com um refresh rate mais alto, tem telona gigantesca, de concorrentes aí, mas nenhuma, nenhuma tela, tem a qualidade da tela do Note, principalmente, pelo formato dela, o formato da tela, é o melhor que existe, é igual o monitor gamer, que eu peguei da LG, é um monitor que tem, uma tela curva, uma tela incrível, para mim, a melhor experiência, em um monitor gamer, e aqui é exatamente isso, a gente tem a melhor tela, de um smartphone, a melhor qualidade, de tela, de um smartphone, não apenas, por ser uma dinâmica, molhada de 2x, mas pelo formato dela, que é realmente, o formato que a gente entrega, a máxima qualidade, de tudo que você quiser, consumir nessa tela, é isso galera, eu sou o Dezo Maison, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo mais longo, mas para poder, passar um pouco, dessas informações para vocês, deixem perguntas na descrição, aí se vocês tiverem, faço mais vídeos, falando sobre, respondendo também, nos comentários, se inscrevam no canal, aí quem não é inscrito, vamos bater 10k, de inscritos, deixe seu like, e até o próximo vídeo, e os wallpapers, está na descrição, aí no vídeo lá, de gameplay, é só conferir lá, valeu galera, e até o próximo vídeo.